A quatro meses das presidenciais norte-americanas, o futuro da recandidatura de Barack Obama poderá estar nas mãos do Supremo Tribunal. Depois de três meses de deliberações, os juízes deverão pronunciar-se ao início da tarde sobre a lei da segurança social contestada por 26 Estados. A reforma adotada em 2010 e uma promessa de campanha de Obama pretende alargar a cobertura da segurança social a 30 milhões de americanos até hoje desprovidos de um seguro de saúde. A lei inclui ainda a obrigação para todos os cidadãos de aderirem ao regime de segurança social até 2014, uma medida considerada por mais de metade dos Estados norte-americanos como uma ingerência do governo federal. A decisão deverá tornar-se numa arma de campanha eleitoral, dependendo da forma como o Tribunal confirmar, anular ou simplesmente retificar certas alíneas da lei.